Hoje a gente vai mostrar pra vocês o Templo Zulai Que é um templo budista aqui na cidade de São Paulo E a gente vai fazer uma visita nele Mas um detalhe, hoje começa o Ano Novo Chinês Isso, e tá lotado aqui pessoal Bora lá então conhecer esse templo? Bora lá Que da hora de lugar gente Que legal Nossa que bonito Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal Eu sou a Tati E eu sou o Fravinho Nós somos da família Pé Vermelho na estrada E a gente vai mostrar o Templo Budista pra vocês Gente, se vocês perceberem Nas estátuas, praticamente todas que tem aí Tem o símbolo nazista Porém, esse símbolo não é na verdade nazista Porque quem já utilizava esse símbolo Eram os budistas Os budistas, hinduístas Vários tipos de religiões já usava E ele simboliza a paz, bem-estar, boa sorte E Hitler na primeira guerra mundial Ele se apossou praticamente desse símbolo E começou a utilizar Então, hoje eu fui pesquisar Aqui no Brasil Não se pode fazer culto ao nazismo Óbvio, tá? Totalmente correto E isso inclui fazer tatuagens Usar esse símbolo Porque simboliza o símbolo nazista Embora Foi utilizado De uma maneira errónea, né? Porque esse símbolo simboliza A paz Para os budistas E o legal, gente Que a gente veio para visitar o templo budista Mas a gente nem sabia Que era dia do ano novo chinês A festa do ano novo chinês Então a gente aproveitou esse momento E fez tudo que tinha direito O templo Zulay fica em Cotia Na região metropolitana de São Paulo E ao ser criado Ele mantém a tradição De realizar regularmente As práticas e cerimônias Das escolas de pensamento budistas O templo é orientado Pelos preceitos budistas humanistas E as ações que o templo Zulay empreende Desde a época da criação Baseia nos quatro pilares Estabelecido pelo mestre Que é o cultural O educacional As ações sociais E as práticas religiosas Flavinho vai pegar o chapéuzinho Estou aqui Vem Não dá nem para escutar Fala Flavinho está arrumando o chapéuzinho Para a gente pôr na cabeça É que o sol está grande O sol está enorme Agora eu vou virar com o mestre chinês Mestre chinês Segura isso aqui Só vou afinar vocês como que A diva já está chinesinha Ó Chinesinha Cadê a Fá? Fá está ali Galerinha está aqui também A Andréia e a Marley já estão tudo chinesinha Está tudo chinesa A parte está para frente É o contrário É igual chapéu de festa É igual chapéu de festa Filha Monta para a mãe Fazer um favor Para me pôr aqui Amor vai rasgar o chapéu Nossa amor do céu Está errado É assim ó Por cima Por cima Por cima Por cima Por cima Montando o chapéuzinho É por cima Gente eu estou cozinhando aqui E aí Fá E aí Fá Está gostando? Sim Aqui conta a história do mestre Que fundou aqui o templo Na cidade de Cotia Música Foi isso Vou pegar minha mensagem Aqui tem a palavra em português Ele é do outro lado em chinês Legalmente A negatividade e a crítica excessiva Só levam a ler a baixo Sua afetuosa bondade Desempenhará importante papel Na melhoria desse mundo Pegamos o incenso também Para ofertar e fazer o nosso agradecimento Então primeiramente Tem uma pessoa fazendo a orientação De como fazer corretamente Nós vamos agora pegar o cartãozinho Escrever uma mensagem E colocar na árvore Desempenho Música 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 Se inscreva no canal E nós também podíamos escolher uma palavra Para o pessoal que está ali na mesa Escrever em chinês no papel para a gente Ficou bem bonito A minha palavra foi família Da diva amor E da Fabi foi força Música Bora Ribeiro Bora almoçar Que horas que é? São duas 1h45 Agora que a gente vai almoçar O Laércio está lá embaixo no caso de menina Mentira, culpa nossa que acordou tarde Já fomos no restaurante Vamos chegar aqui na Arlade No Laércio Para pegar a Kombi Para a gente poder ir embora E aqui ó Ribeiro Aqui o Ribeiro Com a Andréia Estou indo embora Tchau 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 Eu, Flavinha e as meninas Ficamos mais um pouco na casa do Laércio Para a gente resolver como vai ser as próximas viagens Mas isso é história para mais para frente E o vídeo termina por aqui E a gente se encontra no próximo Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Para não perder nenhuma aventura Tchau